Glória a Deus, aleluia a Jesus, louvado seja o teu nome, papai, teu nome que vive, o teu nome que reina para todos sempre, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, te agradecemos por tudo, meu Pai, tu és um Deus que está no comando, um Deus que está no controle de toda a situação, meu Pai, perdoa, meu Deus, os nossos pecados, perdoa, meu Deus, as nossas faltas, conceda para nós a graça, conceda para nós a vitória, em nome de Jesus Cristo, tua igreja crama, meu Pai, tua igreja busca, maranata, a hora vem, Senhor Jesus, Pai, repreenda todo o espírito das trevas, Senhor, repreenda, meu Pai, toda a desavença sobre este país, meu Pai, Deus de poder, Deus de graça, abençoa aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades constituídas, Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai, visite a todos os nossos irmãos que fazem parte da nossa família, da família João Peixoto, da família Viva com Deus, família Lideni Peixoto, Pai, abençoa todos os nossos irmãos, abençoa também os irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, dai vitória, meu Pai, o teu povo, tua igreja crama, tua igreja busca, tua igreja anela, maranata, a hora vem, Senhor Jesus, tenha compaixão de nós, meu Pai, ajude a tua igreja a permanecer firme neste caminho maravilhoso, tua igreja crama, meu Pai, a tua igreja crama pelo maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja, Senhor, venha remover a tua igreja deste Egito, tua igreja não suporta mais este Egito, a tua igreja não suporta mais, meu Pai, ela quer ir embora deste Egito, Senhor, da mesma forma que o Senhor enviou Moisés ali, enviou Moisés, tirou Moisés ali do Egito, envia Jesus Cristo, meu Pai, tira a tua igreja deste Egito terrível, tenha misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, fortaleça nosso ânimo, Pai, renove a nossa esperança, tira, meu Pai, toda apostasia, toda mentira, meu Pai, contra a tua palavra, todo levante de Satanás contra a tua palavra, meu Pai, toda torção a tua palavra, muitos estão torcendo a tua palavra nesses últimos dias, meu Pai, tem de misericórdia, abençoa o teu povo, dá-nos a graça e a vitória, em nome de Jesus, glória a Deus.